Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser aquela resenha marota pra te ajudar a definir se você vai comprar ou não querer livros, se aquele livro vai ser bom ou não para o que você está querendo. E a resenha de hoje, gente, é um livro sobre vendas. Olha só que improvável pra mim, particularmente. O novo jeito de vender, mais e melhor. Aprenda os sete passos para aumentar suas vendas, conquistar clientes e revolucionar o seu negócio. Editora Agente do autor Fred Rocha. E olha que bacana, gente. O livro está autografado, porque eu sou muito chique. Eu comprei esse livro pessoalmente após uma palestra que o Fred Rocha deu no Sebrai Reload, que aconteceu no segundo semestre aqui em Governador Valadares, segundo semestre de 2022. E aí, gente, que aquela coisa, né? O escritor, palestrante, não sei o quê. Falei, vou comprar o livro. Confesso particularmente que não conhecia o Fred Rocha, mas por quê? Não sou uma pessoa da TV. E ele tem um programa na TV, que é sobre... Ai, gente, como que chama? Sobre empreendedorismo mesmo, descobrir pequenos casos, enfim. A filiada... é... chama empreender, veiculado nas afiliadas Rede Globo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, Mato Grosso do Sul. E ele já foi premiado quatro vezes como profissional de marketing do Brasil. Duas vezes em 2016 e duas vezes em 2019. Enfim, ele é especialista em parede, papapá, que tem todo um pouco da história dele. E ele foi um dos palestrantes, digamos assim, principais do evento. E o mais legal de tudo é que, falando um pouquinho sobre o evento, sobre ele, O evento era de marketing digital. E pra mim, a palestra dele foi... Dele e da outra menina que falou sobre o Pinterest. Foram as duas melhores palestras. E o dele, teoricamente, ele não falou do digital diretamente igual a outra. Falou do Pinterest, o outro falou sobre e-commerce, não sei o quê. Mas ele falou do óbvio, que a internet é só um caminho. No final das contas, você quer aprender a vender mais e melhor. Então, ele fala sobre venda. A internet é um detalhe. Gosta a gente falar, ah, vende mais na internet, não tá vendendo. Enfim, a palestra dele foi muito pontual. Foi muito, assim, muito útil, digamos assim. Foi específica de forma que aplicável depois de um evento. No sentido de que ele resgatou conteúdos sobre a questão de vender formatos. E aí, a gente fala, ah, o que eu tô falando da palestra? Porque, pra mim, é tipo assim, eu comprei o livro, eu comecei até a ler na mesma semana. Só que depois eu dei uma pausa. Porque, pra mim, o livro foi exatamente a palestra. É como se ele tivesse, não sei se fosse objetivo ou não, mas as coisas que me tocou, a sensação de que eu tenho é que ele decorou o livro e a palestra. O que também não é muito, não seria uma coisa exatamente errada. Porque a palestra, às vezes, toca. E eu gostei disso. Por isso que eu parei de ler. Falei assim, não, peraí. Tá fresco na minha cabeça ainda, não preciso ler agora. E aí, eu deixei pra ler depois de um tempo, né? Que aí eu fui resgatando o conteúdo da palestra e ver e tal. Porque, o que acontece? Eu fiz umas marcações linhas aqui. O livro tem uma diagramação, assim, super gostosa de ler. A única coisa que eu não gostei, gente, é que o livro tem umas letras muito grandes. Não gosto tanto, mas eu acho que, pra quem lê pouco, é muito importante porque a pessoa não tem o hábito da leitura. E a leitura fluida, querendo ou não. A letra grande, você passa rápido as páginas. Então, assim, cria uma sensação de motivação de que eu tô conseguindo desenvolver a leitura, né? Porque tem livro que tem as letrinhas muito pequenas, desanimam mesmo. O tempo todo tem páginas pretas, tem frases, tem quadrados, os capítulos são muito bem coloridos, assim. O tempo todo tem QR Code pra você interagir com vídeos próprios. E tem alguns pontos que tem... Ó, tem alguns fluxogramas. Tem alguns pontos que tem a marcação que parece... Eu não vou achar agora rapidamente. Aqui estão alguns detalhes. Ó, o Google entrou no assunto. Socorro. Aqui, a gente tem, tipo, parece um marca-texto, que é do próprio livro. Mas eu também passei muito o marca-texto. E, então, assim, quando eu queria passar o marca-texto, no que eles passaram, eu fiz uma setinha. Mas, enfim, tem histórias, aí tem... A diagramação dele é muito legal, muito fluida. Por que eu falo isso? Porque é um tema relativamente chato. Você lê um livro que te ensina a vender, você ir pro treinamento que te ensina a vender, beleza. Agora, o livro é uma coisa, assim, que eu acho que tende a ficar entediante, mas a diagramação ajuda muito. Aí, aqui, deixa eu ver as marcações que eu coloquei. Ele coloca coisas como eu consumidor e eu vendedor. Eu compro online, mas eu não vendo online. Como assim? Se o negócio não tá na internet, se você compra as coisas pela internet. Usa o aplicativo de compra ou não usa o aplicativo pra vender? Então, assim, ele vai colocando coisas que te fazem refletir de uma forma muito simples e prática, sabe? Eu acho que é isso. Ele torna acessível. Ele mostra que é isso, gente. É só vender. É só vender. Tem alguns que são exercícios, né? Esses amarelinhos que eu coloquei são exemplos de coisas pra serem feitos no final, que também tem. Que tem mais no começo. Enfim, é um livro interativo. É um livro que, na minha opinião, entrega o que promete, porque você vai sair daqui com vontade de vender mais. Eu entendo, assim, que a pessoa resgata na pessoa ou ensina pra quem, talvez, começou a empreender, mas, enfim, não tinha conhecimentos técnicos sobre venda, sobre finanças, não sei o que. Ele traz uma realidade. Ele mostra. Gente, o que é mais legal, sabe por quê? Porque ele, igual eu falei sobre o evento, ele fala sobre vender de uma forma que você fala assim, tá, mas é isso que tinha que ser. A gente, como consumidor, quer as coisas, mas quando a gente vai vender, a gente não tá fazendo aquilo que a gente quer. E é óbvio. Tipo, eu adoro esses livros que são óbvios e faz a gente falar assim, meu Deus, como perdi tempo não percebendo isso. Mas, enfim, é da Editora Gente. É uma editora também que eu gosto muito de conteúdos nessa questão de gestão, de creditorismo. Gosto bastante. É, o que mais? O que eu posso dizer? Que o SBN dele é de negócios. O Fred Rocha, ele é bem ativo nas redes sociais, passei a segui-lo. Ele é muito divertido, prático, gosta de uma cervejinha e mostra a realidade dele. Isso é muito bacana, assim. Não fica aquela coisa amassante sobre... Só sobre o conteúdo dele em si, né? Mas é isso, gente. É um livro, assim, que eu acredito que vale muito a pena ler. Quem tem um negócio em si, eu acho que tem que ler. Quem trabalha com vendas, exatamente, também, vale por um treinamento, como eu falei. E é o fato de ter vídeos no meio do caminho. Então, assim, é um treinamento, é tipo, estudar a distância, né? Sabe, gente? Então, é isso. Eu acho que eu já falei o suficiente. É um livro bacana, entregue, gostei muito e recomendo. E você, me conte. Você tem algum outro livro sobre vendas pra você me recomendar? Porque, particularmente, é o tipo de coisa que eu não pensaria em ler sobre, mas percebi que, quem sabe, sim, é uma nova área pra estudar. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Vamos conversar sobre... Se inscreva aqui no canal. Tem mais livros sobre desenvolvimento pessoal, autoajuda, gestão e coisas que podem te ajudar a ser uma pessoa melhor ou cuidar melhor do seu negócio. Certo? No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.